Música 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 Olá galerinha do Youtube Tudo bem com vocês? Já bate o meu logo com seu sininho O like dá As reações E deixa o sininho E a E então mais que um vídeo De novo e bora pro Vídeo Música Com a mão Só mais um pouquinho Gente ó Ficou mais com esse slime A gente ficou mexendo Um bom tempo gente É Muito tempo gente a gente Não parou de mexer e ó Gente Tem mais vídeos Ó As coisas que eu vou fazer Gente Depois a gente lava o recipiente Pra não dar trabalho na sua mãe E agora Pode fazer tanto slime Que você quiser E bora juntar Aqui eu vi Gente Olha Lá em cima no banheiro Oi gente Foi assim que ficou o jeito da slime Gente Eu vou botar mais um pouco de água né Eu não botei muito Olha Agora tá legal Um 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 Tudo So Tudo Um Então gente Essa foi o vídeo Espero muito que vocês Jogam a gostar Ah Se inscrever no canal Vou dar um tempinho pra você se inscrever Que houve? Eu tô esperando E... Já deixe logo o seu sininho De novo O like E adeus